Não é que eu tenho, não. Eu quero nem estar com a mão. Não está bom. Não estou tirando. Ah, é de que a cara. Eu não estou tirando. Bom, vai. Aí é o outro. Oi. Agora, ele vai rolar. Mas como... A gente está com uma pegada muito boa Então, você vai... E aí, quando você estiver treinando mais com a gente Aí você vai... E aí, quando você estiver treinando mais com a gente E aí, quando você estiver treinando mais com a gente E aí, quando você estiver treinando mais com a gente E aí... 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 Jomei e ele volta novamente Matheus Jomei 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 O que é que é que avança um pouco cara, tira a luta da defesa O que é que avança um pouco cara, tira a luta da defesa O que é que avança um pouco cara, tira a luta da defesa O que é que avança um pouco cara, tira a luta da defesa O que é que avança um pouco cara, tira a luta da defesa E o sargento damos o bote aqui na frente Não esquece não Tira a luta 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 Cairando unknown que número de alas agiu Tira a luta Tira ela Justina Tira a luta Tira 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 Foi tudo aqui, tudo do Augusto, foi ele. Fala aí, pai. Agora mais? Ó, uma carta ao páscoa, né? Beleza, beleza. Fala aí, cara. É, na carta. Ele só pegou o golfe. Ah, sal da bola, velho. Valeu, valeu. Ah, sal da bola, velho. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Felipe. Se a oposição vai voltar, eles podem estar em problemas. O golfe está aqui. O golfe está aqui, eles estão marcando o nosso lado para frente. O nosso lado para trás, eles vêm e ela marcando. Retiro, aqui um pouco, para a balaninha e você. Aumenta alto também ali na ponta. Vamos lá. . 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 Não, chuta Ian, chuta, bate. Chutou, chutou, chutou. Vamos lá, vamos vassular não pro campeonato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fica ao meio do que a gente. Vamos lá. Filipe 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 Na Augusto de novo . 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